Pessoal de gravar a aula, que não é fácil. E a gente esquece até de gravar. Vamos lá. Classifique o sujeito das orações abaixo. Pessoal de casa, vamos no caderno de português. Está todo mundo caderno de português. Pegue o caderno, por favor. Léo, vamos lá. Eu parei, eu fiz a B. Agora eu quero que vocês façam o restante sozinhos. Ana, depois vocês... Ana, não, acho que é Maria Clara. Ana Clara. Depois dá uma olhada no caderno. Vocês de casa também. Ficou algum exercício no caderno sem correção? Não. Gente, lá no 8.1, ficou dois exercícios. Eu comecei agora, finalzinho de aula, matéria nova. Ainda falta um exercício para corrigir. O mesmo exercício que eu dou aqui, dou lá. Corrigi tudo na turma de vocês e não corrigi lá. Falei, gente, não é possível. É, predicado, classifico o predicado. O exercício é o mesmo. Tem gente lá fora. Bom, vamos lá. Tentam fazer a C para mim e a D sozinhos. Eu vou voltar para explicar. Verba havia no sentido de existir. A letra foi da F até lá. F? Não, da E até lá. Não sabe? Já havia para baixo. Mas já não foi isso ainda. Da letra F, da letra H. Ah, mas eu sei. É que eu quero explicar de novo a letra D. D. A letra D. Vamos tentar? Alguém em casa já tentou? E aqui na sala? Já tentou, Lucas? Já tentou, Lucas? Fez todas? Fez todas? Tentou todas? Tentaram todas? Tentaram fazer? Tentaram fazer? Sabe, não? Fala, amor. Não fez? Não dá para entender direito. Fala de novo. Não tem problema, não. Ela vai fazer agora o que? Se ela errar, ela acerta. Lucas fez? Fez? Então faz. Vamos lá. Léo fez? Fez? Quem mais de casa? Quem não fez ainda? A galera de casa fez dever? Eu fiz. O restante? Vamos abrir o fone, por favor? Já que vocês não querem abrir a câmera, pelo menos o fone. Eu quero saber o que fizeram. Eu estou terminando, professora. Então, ótimo. Eu espero. Vou esperar o pessoal também terminar. Gente, essa aqui já é a penúltima aula. Depois já... É a última. É a última para vocês. É a última. Mais uma lá. Gente, para mim ainda faltavam três aulas. Ah, é uma, duas e a três. Está certo. Mas passou muito rápido. Não sei o que está havendo esse ano. Está passando rápido. Está passando rápido. Não passava, não. Eu achava que até chegar a 10 minutos demorava dessa. Está passando rapidinho. É. Mas olha só. Quanto mais a pressa de querer ir embora, de querer correr, ficar vigiando o relógio, a hora demora. É verdade? Ah, você não queria sair. Agora você pode sair, você não quer sair. É o contrário. Mas não quer sair. Mas é verdade. Olha só. Se você ficar olhando o relógio, aí a senhora não passa. Aí a senhora não passa. Se você descontrair, largar o relógio, quando você olhar, eu estou na hora de ir embora. É impressionante. Eu estava falando para a Beth e a Alice. Beth, as aulas estão passando muito rápido. Quando eu penso que estou entrando na matéria, já está dando o sinal, eu não consigo ir na minha matéria. Fala. Para mim, passa rápido. Eu não uso nem o relógio. Eu vejo pelo celular. Mas eu não gosto de ficar pegando o celular em sala, então eu boto o relógio. Mas eu nem olho para o relógio, porque quando eu vejo já está dando o sinal, não dá tempo. Bom, vamos lá. Léo, presta atenção. Agora a galera de casa, todos terminaram? Só um ou dois que terminou. Gente, vocês podem perceber que isso aqui me... Já terminei já, professora. Ótimo. Ninguém mais? Tem mais alguém aí que não terminou? Tem mais alguém que não terminou? Isaac? Miguel? Já terminei, professora. Eu já terminei. Ótimo. Então, vamos lá. Preste atenção. Tocar a campainha. Essa eu fiz com vocês. Vocês não sabem quem pratica a ação. Quando você não sabe quem pratica a ação, você tem o quê? Você tem um sujeito indeterminado. Sujeito. Sujeito. Indeterminado. Indeterminado. Ok. Agora, pessoal. Galerinha de casa, vê se vocês estão vendo o quadro. Gente, arrumei um esquema legal lá. Vê se dá para vocês terem o quadro. Mais ou menos. Gente, vai estar para vocês terem o quadro. Oi? Vê se vocês conseguem ver o quadro. Eu acho que estão vendo, mas eu estou dividindo o quadro com eles. Agora, se dá melhor, professora, para ver. Principalmente na hora de explicar. Eu também arrumei um método lá na outra sala. O quadro ficou enorme. Ficou bem quando eu parar a apresentação aqui. Eu vou direto para o quadro. Vamos lá. Agora, vamos para o segundo. Olhem para o quadro. A via... Vou voltar a essa explicação. Segunda-feira. Mas já dei, mas é segunda-feira. Olha só. Havia... Havia... Muitas... Muitas... Havia... Muitas pessoas lá fora. Vou falar de novo. Quando o verbo haver... Vem no sentido de existir... Ele é impessoal. Verbos impessoais. Não saem da terceira pessoa do singular. Ok? Presta atenção. É regra de... Oração sem sujeito. Verbos impessoais. Terceira pessoa do singular. Verbos pessoais. Professora. Conjugado normalmente. Fala. Volta a essa explicação do havia aí, por favor. Porque eu quero escrever para não me esquecer. Estou nele. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo levar esse fone até o quadro. Está um pouquinho, não é? Olha só. Verbo haver. Quando você encontrar com o verbo haver, na terceira pessoa do singular, você automaticamente utiliza a expressão que é o nosso verbo existir. Se o verbo existir, entrar no lugar do verbo haver, concordando com o termo que vem após o verbo haver, está no lugar de existir. Ele é impessoal, mas o existir não. O que é verbo impessoal? O verbo impessoal, ele não vai ter sujeito. Ele não vai sair daquela, da terceira pessoa do singular. Não vai ter conjugação para ele. Mas o existir, existe conjugação? Existe. Vocês colocaram aí no caderninho de vocês, oração sem sujeito? Vocês colocaram aquele quadrinho que eu botei do verbo existir? Dá uma olhadinha, vê se está aí no caderninho. Botei item 1, 2 e 3. Quer dizer, verbo, conceito de existir também. Ah, tá. Então, olha só. O verbo existir tem sujeito, tá? O verbo haver no lugar dele não tem, não. Gente, presta atenção. Vocês agora vão trabalhar? Deixa eu ver como é que eu vou levar isso para vocês. Vocês vão trabalhar? Com um termo, fazendo função sintática para um verbo, significando uma coisa, e para outro verbo, significando outra coisa. Olha só. Vamos supor que eu peça a função sintática da expressão muitas pessoas. qual vai ser a função sintática de muitas pessoas? Para o verbo haver. Qual é a função sintática de muitas pessoas para o verbo haver? Ele é impessoal, não tem sujeito. Mas ele pode ter seus complementos. Vai mudar minhas perguntas, gente? Não vai mudar minhas perguntas, não. Havia o quê? Se eu botar em abertão elástico da máscara, não é possível. Havia, ó, havia o quê? Resposta, muitas pessoas. Essa pergunta o quê? De que complemento verbal é? Gente, complemento verbal só tem dois. Objeto direto e indireto. Não tem mais do que isso. Direto. Então, havia muitas pessoas. Eu vou chamar de objeto o quê? Direto. Direto. Ótimo. O verbo haver está na terceira pessoa do singular. Você não sabe o que é em platicação. Ele está no lugar do verbo existir. Ele é um verbo impessoal. É uma oração sem sujeito com complementos verbais. Agora eu vou mudar a frase. Agora eu vou mudar a oração. Vou mudar a oração, tá? Vou colocar nesse cantinho aqui agora com o verbo existir. O verbo haver só é impessoal porque ele entra no lugar de existir. Agora eu vou botar. Existe. Eu não posso botar existe. Porque o existe tem que concordar com o termo que vem após dele porque ali não é impessoal. Só tem direto. Plural. Direto e indireto. O existe vai entrar no lugar do haver. Mas não pode entrar na terceira pessoa do singular. Ele vai ter que acompanhar o termo que vem depois. Então eu vou colocar existem. Muitas pessoas. lá fora. Aí eu vou dizer pra você que o verbo existir não é impessoal. Então ele tem conjugação comum. Ele vai concordar com o sujeito a que se refere. Ah, professora, mas quem é o sujeito do verbo existir? Faça uma pergunta. Eu fiz a pergunta ao verbo haver. Quem havia muitas pessoas lá fora? Quem? Não tem resposta, não tem sentido, não tem nem coerência. Por quê? Porque ele é impessoal, porque ele está no lugar de existir. Ele está no lugar de existir. Então ele é impessoal. Oração sem sujeito. Agora... Não dava nem sentido. Agora eu troquei o verbo. Ele está no lugar de existir. Você tem uma observação no seu caderno sobre isso. Existem muitas pessoas lá fora. Agora, quem é o sujeito do verbo existir? O sujeito do verbo existir vai ser o objeto direto do verbo haver. Olha a confusão formada. O que é sujeito pra um é o complemento verbal pra outro. Se o verbo haver é impessoal, ele não pede sujeito. Ele pede objeto direto ou indireto. Então, agora eu troquei o verbo. Quando eu boto o verbo haver, o objeto direto é o que vem depois dele. Mas tem que fazer a pergunta. Havia o quê? Muitas pessoas, objeto direto. Objeto direto do verbo haver. Agora, eu passo pro verbo existir. Ele está no lugar de existir. Vou fazer a pergunta pra descobrir se ele tem sujeito. Quem existe lá fora? Muitas pessoas. Então, tem sujeito pro verbo existir e tem objeto direto pro verbo haver. Então, o mesmo complemento que é objeto direto pra um é sujeito pra outro. Você vai fazer a função sintática. Eu vou perguntar pra você na prova. Qual é a função sintática de muitas pessoas com o verbo haver? Por que o verbo aqui é impessoal? Você tem que saber se o verbo haver aqui está em sentido de existir. Que eu te dei uma regrinha. Eu te dei ele no sentido de existir. Eu te dei ele no sentido de faz. E te dei ele no sentido... Não botei o ter. Mas ele pode vir no lugar de ter também. Mas não no sentido de faz. É o tempo passado. Aqui não é tempo passado. Aqui nós estamos falando no momento. Agora. Então, faz muitas pessoas, não dá... Faz muito calor. Então, você tem que observar. Há muito calor. Você tem que observar. Se ele está no lugar do faz. Se ele está no lugar de ter, que eu não botei aí, mas pode entrar no lugar do ter. Ou no lugar de existir. Entendeu? Tem uma regrinha no seu caderno. Agora, se eu peço... Eu coloco uma questão na prova e digo assim. Transformando a oração. Passando o verbo impessoal para o verbo pessoal. Pessoal é o conjugado. Quem é o sujeito da oração? Quem é o sujeito da oração? Muitas pessoas. Impessoal? Não pessoal. Não posso conjugar. Esse não tem sujeito. Agora, e o verbo pessoal? É o verbo que eu vou conjugar. Normalmente. Aí, se divide. Regular, irregular. A base muda. Anômalos, defectivos. Gente, o que é um... É igual indeterminado. Não é determinado. Você não sabe quem é o sujeito. Determinado. Você sabe quem é o sujeito. Verbo pessoal. Eu posso... Vamos botar determinado. Eu vou conjugar em todos os tempos e modos. Agora, eu vou colocar verbos impessoais. Ele pode ser conjugado em qualquer tempo, em qualquer modo, mas só terceira pessoa do singular. Entendeu? Eu posso botar aí no futuro do presente, terceira pessoa do singular. Eu posso botar aí no pretérito perfeito, terceira pessoa do singular. Eu posso botar aí no pretérito perfeito, terceira pessoa do singular. Não posso tirar. Os verbos impessoais, eu não posso. Eu posso usar terceira pessoa do singular. Entendeu? Na oração, sem sujeito. E ainda entra os verbos fenômenos da natureza. E ainda entra aí nos onomatopeicos, que são as vozes dos animais. E assim vai. Então, aqui eu peço que eu pedi que sujeito é esse. Oração sem sujeito. Sujeito inexistente. Ok? Não tem sujeito. Eu estou classificando o sujeito com verbo haver. Não com verbo existir. Se eu pedir para você trocar o verbo da oração, você vai trocar por existir. Aí sim, você trocando por existir, o sujeito vai ser muitas pessoas. Tá? Agora vamos lá. Letra E. Eu quero saber qual o sujeito que impera na letra E. Vocês de casa também podem se pronunciar. Ou dois? Por que dois? Sujeito simples. Bom, olha só. Eu quero saber se tem dois sujeitos. Vamos ver. Que bagunça, crianças. Arrumem já este quarto. Sujeito da oração. Crianças? Aqui me deu crianças. Aninha, me dá o quê? Qual o sujeito? Crianças. Crianças. Quem mais me dá o sujeito? Me dá o sujeito. Oração. Quarto. Hã? Quarto. Tem duas orações. Da primeira... Apareceu crianças. Quarto. O que mais? Professora, professora. Tem duas orações nessa frase. Na primeira oração, o sujeito é criança. Na segunda oração, o sujeito é quarto. Olha só. Quem está falando? É Miguel ou Isaac? Miguel Vieira. Miguel, olha só. Quantas ações eu tenho nessa oração? Os colegas aqui podem responder para vocês. Quantas ações eu tenho nessa oração? Duas. Então, você, por favor, me dá os dois verbos, se eu tenho duas. Arrumem. Hã? Arrumem. É um. E bagunça. Bagunça não é. Aqui é... Vocês falaram que tem duas ações. Uma foi arrumem. E cadê a outra ação? Bagunça. Desde quando bagunça ali, acompanhado de um pronome, um pronome, seja interrogativo, exclamativo, seja o que for, vai ser verbo. Verbo bagunçar. Aqui. E a bagunça. Você vai dizer que está na terceira pessoa de singular bagunça. É isso que você vai dizer? Ganhou para lá. Vamos para o quadro. Exclamei a frase. A palavra bagunça vem acompanhada de pronome. Portanto, bagunça ali é substantivo. Morreu o verbo. Quantas ações eu tenho nesta oração? Uma. Qual é? Arrumem. Crianças, não vai ser sujeito da oração. E quando você chama por alguém, você tem uma função sintática chamada vocativo. Já ouviram falar? Vocês vão ver ainda no oitavo ano. Toda vez que você chama, eu digo, mimia. Aí eu chamo, vamos colocar, abdô. Seja um animal, seja um ser humano. Mamãe, cheguei. Quando você chama por alguém, você está usando um vocativo. E aqui chamou. Que bagunça, crianças. Coloquei entre vírgulas e exclamei. Pode. Toda vez que eu chamo por alguém, eu tenho um vocativo. Agora, olha só. Mesmo que vocês não tenham dado o vocativo ainda, vão dar esse ano. Eu quero saber quem é o sujeito de arrumem. É só isso que eu quero saber. Quarto. Quarto. Vem de quatro. Quarto. Este quarto. Faça uma pergunta de sujeito, gente. Então, arrumem o quê? Este quarto. Olha só. Que bagunça, crianças. Arrumem já este quarto. Olha só. O verbo está separado por uma exclamação. Eu vou perguntar quem vai arrumar esse quarto. Mas elas é um pronome, é um sujeito diferente às crianças. Presta atenção no que eu vou falar. A função sintática é muito grande. Quando eu digo assim, arrumem essa bagunça. Arrumem, olha. Que bagunça. Crianças. Eu chamei por elas. Eu tenho vocativo. Não é sujeito da oração. Aí eu vou para o verbo, para a ação verbal. Está com letra maiúscula em frase separada. Quem vai arrumar essa bagunça? Você vai responder às crianças. Mas ali você tem que responder o quê? Elas. Elas são quem? As crianças. Não está no mesmo a frase. O sujeito, olha só, vou dar só uma dica para vocês. Gravem. O sujeito, o sujeito não pode vir separado do predicado. Ok? O momento que você tem uma vírgula para separar o sujeito do predicado, ou uma pontuação para separar o sujeito do predicado, aquela palavra que você está pensando que é sujeito, não é sujeito da oração. Pai, então, é indeterminado? Não. Porque você sabe quem vai praticar a ação. É isso. É elas. É isso. Então, sujeito o quê? Sujeito o quê? E nesse jeito. Não. E nesse jeito, não pode vir na terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. Não, pode ser indeterminado, porque eu sei quem pratica a ação. Simples. De jeito? Não. Feito simples. Não. Terminado. Vou explicar de novo. Vou explicar de novo. Obrigado, Léo. Mole, mole, mole. Olha só. Vou explicar de novo, o pessoal de casa ia acertar. Presta atenção. Olhem para o quadro. Estão vendo bem o quadro aí? Vou explicar aqui para vocês pegarem aí também. De novo. Olha só. Presta atenção. Porque essa massa do Doralacá aí também. Presta atenção. Você não pode. É normas da língua portuguesa. O esquema é esse. S mais P mais C. Lembre-se dessas palavras SPC. SPC, na realidade, é quando fazem SPC para ver se você pode comprar alguma coisa a crédito. Não é isso? Para ver se está negativo ou não. Na língua portuguesa, é sujeito, mais predicado, mais complemento. Gravem. Sujeito da oração, mais o predicado da oração, mais o complemento, que é o complemento verbal. Objeto direto, objeto direto. Só que vocês não podem esquecer um detalhe. Na norma da língua portuguesa, existe uma ordem inversa que vocês vão aprender esse ano. Como eu já falei que o adverbo pode vir início, meio e fim. O sujeito também eu posso colocar no final da oração. Isso é ordem inversa. Conversar, mas não posso separar o sujeito do predicado. Ó, é tudo junto. Sujeito, predicado e objeto. Não posso separar nada por pontuação. E aqui eu tenho o que separado por pontuação? Eu tenho uma vírgula aqui. Eu tenho um ponto de exclamação aqui. E uma letra maiúscula aqui. Se esse é que é o meu predicado, eu não posso jamais ter como sujeito crianças. Há uma separação aí de crianças com o predicado. Não existe isso. Se a norma é SPC, não tem pontuação separando. Predicado, sujeito e complemento. Eu preciso do sujeito, predicado e complemento. A não ser se eu usar a ordem inversa ou estar até no final da frase, mas eu não vou nem botar pontuação. Então, isso aqui que me deram, sujeito crianças, sujeito simples, está totalmente fora de cogitação. Por que fora de cogitação? O predicado está aqui, o verbo está aqui. Arrumem a este quarto. Não, a vocês dizem, já a este quarto. Ah, mas bagunça é verbo. Desde quando bagunça é verbo acompanhado de pronome, gente? Esqueceram da disjunta de nominal? Artigo, numeral, pronome, verbo, locução adjetiva? Acompanhe o substantivo? Existe, já ouviram falar em palavra substantivada? A gente fala lá no sétimo ano para vocês, palavra substantivada. É você pegar o verbo e emprestar o substantivo. Eu digo assim, o cantar do meu pássaro é lindo. O cantar, não é verbo cantar? Desde quando cantar vai ser verbo? Eu não botei o o na frente? Eu transformei o verbo em substantivo. É complicado a língua portuguesa? É. Mas, gente, é uma bagagem. É uma bagagem. Está complicando a matéria? Vou fazer o quê? O oitavo ano. Então, olha só. Não se separa sujeito do predicado. Se eu começar a omitir os termos que são obrigados a ensinar em sala, eu vou empurrar vocês para o nono, sem saberem nada. Eu não vou fazer isso. Não sou, não tenho o hábito de empurrar ninguém. Não vou empurrar para o nono, ninguém sem saber nada. Tem que aprender? Tem. Você falta um ano só para o ensino médio. Lá na frente vai dizer assim, minha filha, você vê de que escola? Você nunca ouviu falar? Eu estou falando aqui em palavra substantivada. Perguntei, alguém já ouviu falar em palavra substantivada? Não, já ouviram sim. Só que vocês não lembram. Vocês não devem lembrar. Agora, aprenderam? Eu não posso jamais separar um pronome do seu sujeito. Agora vocês me respondem. Eu posso ter crianças como sujeito da oração? Não. Hã? Eu posso ter crianças como sujeito da oração? Já me responderam lá também que não. Também não posso. Ele vem entre vírgulas. Eu estou chamando por elas. E tem uma exclamação. E o predicado começou com letra maiúscula. Início de uma outra oração. Então, eu tenho um vocativo. E o meu predicado era... Quem é o sujeito dessa oração? Você sabe quem vai arrumar os quartos? As crianças. Mas eu não posso pegar a criança como sujeito. Porque ela está em oração separada. Então, eu tenho que dizer quem é que vai arrumar os quartos? Elas. Então, o sujeito é presidencial, oculto ou implícito. Ok? Então, termine o resto para mim. Vamos ver. Então, a letra E. Vai rápido. É sujeito... Implícito. Ou desinencial. Ou oculto. Tá? Analisem depois com calma. Sozinhos aí em casa. A letra E. Não são sintaxe que não é difícil. Basta você prestar atenção. Gravem isso é para sempre, tá? Não se separa sujeito do predicado. Nem o predicado dos seus complementos. Agora eu vou deixar essa para vocês. Quem vai tentar fazer para mim? Pode ser tanto presidencial quanto online. Doutora. É verbo... É verbo não. É sujeito sem oração. Porque está falando do... Qual o nome? Com o tempo? Tá. Calou. Faz calor. E tem o verbo também faz. É sujeito sem oração. Fala. Conseguiu ouvir? Já. Para um instantinho só. Vamos de muito entendendo. Não se separa. Não se separa. Eu tenho outro exemplo aqui para você. Olha só. Aqui o colega estava falando comigo de não se separar. Não separa sujeito do predicado. Nem o predicado do sujeito. Nem seus complementos. Gente. Muitas vezes a pontuação fica fácil de você pontuar. Texto. Pontuar a relação. É o seguinte. O sujeito da oração. Predicado. E o complemento. Aí depois você pode dar uma vírgula. Para respirar. Isso é muito importante. Aprendendo a pontuação. Agora fala. A F. Quem vai me dar a resposta da F? Como ali tem o verbo faz. Então. A gente já dá para ter uma noção. Que é um verbo. É uma oração sem verbo. Também por causa do calor. Porque é tempo. Ok. Correto. Agora eu vou ouvir a colega aqui. Ele acertou o que ele me falou aqui. Agora fala você. A F. 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 O verbo é fazer. Como o colega falou. Ela também está falando. E nossa. Como faz calor. Está voltado para o que? Fenômeno o que? Oração sem sujeito. Fenômeno da natureza. O colega aqui falou também. Como oração sem sujeito. E ela também. Acertaram. Nossa. Como faz calor. Alguém faz calor. Não tem nem resposta. Fala-se em tempo. Então eu tenho. Sujeito inexistente. Ou inexistente. Ou coração sem sujeito. Gente, está horrível. É eu me afastar. Me afastar para escrever no quadro. Espio aqui. É curto. Não deixa. Vamos lá. Eu vou deixar a G e a H para vocês fazerem agora. A G é inexistente e a H é inexistente. As duas são inexistentes. As duas são inexistentes. As duas são inexistentes. Eu vou deixar a G e a H é inexistente. Eu vou deixar a G e a H é inexistente. Eu vou deixar a G e a H é inexistente. Foi a mesma coisa que naquela frase que eu te falei para você botar. Então o sujeito seria frio. Porque tem o artigo O. Ah, se você está dizendo que o frio é sujeito, ele não pode ser inexistente. Então, professora. Eu falei sujeito simples. Pronto. A colega que não sabe a resposta da G. Explica a sua de novo que eu vou passar para ele a sua explicação. O que eu fiz? Teve uma frase que você falou que o frio é muito bom. Eu falei essa frase. Aí você falou que se tirasse o artigo O, não seria sujeito. Mas olha só. Mas você não poderia botar o verbo nevar. Não poderia botar o verbo nevar. É igualzinho como eu voltei lá naquela frase e falei que tinha o verbo ser. Tinha o verbo ser, que o verbo estava lá. É. Não pode. Você não pode ter dois verbos. A não ser se os dois verbos deram função de um só. E no caso ali não estava. Aqui, se você botar frio como verbo, fenômeno da natureza, você vai ter que tirar o verbo nevar. Mas o frio não vai ser verbo, vai ser sujeito. Vai ser o sujeito da oração. É. Predicado. O quê? Predicado. O predicado vai ser a... Predicado, Nevon e São Joaquim. Foi o que eu falei ainda há pouco para vocês. Entendi, entendi. Alterei até minha voz. Eu não tenho hábito de alterar. Que não se separa sujeito de predicado. Como é que o frio vai ser sujeito? Presta atenção. Se tem uma vírgula ali. Entendi. Sujeito implícito? Então, vocês vão me responder. Se o implícito, eu sei quem é. Então, vocês vão me responder. Vamos lá. Nevon e São Joaquim. Quem nevon e São Joaquim? Se não sabemos, não pode ser implícito. Sim. Em casa, me ajuda aí, por favor. Sujeito indeterminado, professora. Também não é sujeito indeterminado. Alguém me deu uma resposta aí. Se é fenômeno da natureza, vai ser o quê? Oração sem sujeito. Oração sem sujeito, inexistente. Professora, oração sem sujeito. Fala de novo. A gente se separou do livro. Oração sem sujeito. A atinha, implícito. Não pode ser os dois ao mesmo tempo, meu lindo. Você decide. Ou é um, ou é o outro. Olha só. Você não pode ter dois sujeitos ao mesmo tempo. Eu sei. Oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Oração sem sujeito. A gente fala inexistente. Oração sem sujeito. Porque se aí não continuarem inexistentes. Não está ouvindo o colega aqui. Oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Não. Quando for assim, vocês ficaram um pouquinho. É porque eu estou ouvindo vocês. Quando eles estão falando aqui, eu não estou conseguindo entender vocês. Quando eles param aqui, aí eu consigo entender vocês. Eu tenho que fazer assim. Agora, vamos lá. Para eu liberar vocês. Nem vou deixar nenhum dever. Inexistente? Inexistente? Ainda existem muitas árvores nesse... Nesse aonde? Nesse bosque. Então, eu vou tirar o ar e vou botar o existe no lugar. Entrou o verbo existe legal? Ainda existem muitas árvores? Então, aí eu estou certeza que é inexistente. É oração sem sujeito, ok? Bote aí para mim sujeito inexistente. Pronto. Bom, lindos. Ficam com Deus. Aqui na minha sala, vamos com Deus. Não esqueçam. Bateria de dúvidas semana que vem. Para vocês montarem o nosso jogo. Jogos valendo cinco pontos. Vocês em casa também. Não percam a aula. Não percam a aula. Semana que vem. Tá? Vai ser todo o preparo. Tchau, meus lindos. Vamos com Deus. Vai ser todo o preparo para vocês. para fazermos atividades avaliativas de cinco pontos. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Bom final de semana. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.